Fala galera, eu sou o Professor Asli de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao STSP Resolve. Esse projeto massa que o Expliquei fez pensando exatamente na sua dúvida. Aqui nós simplesmente vamos resolver todas as questões do Enem de 2009 até hoje, incluindo todas as possibilidades de prova. Por exemplo, no vídeo de hoje nós temos uma questão da prova do Enem de 2009, a prova cancelada. Eu queria chamar sua atenção porque, a partir de agora, a gente está falando sobre um tema muito rico e que aparece inúmeras, inúmeras vezes na prova do Enem. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque esse tema, por exemplo, a ideia de diversidade cultural e aplicar essa diversidade, que aí entra, por exemplo, cultura, tipos de cultura, características, popular, erudita, tudo mais. Só que o Enem costuma cobrar esse conteúdo, trazendo a noção de cultura, aplicando-a, por exemplo, numa relação de sociedade. No caso aqui, estratificação social. Ah, professor, eu não lembro, cara, já vi essa palavra em algum momento. Mas o que significa estratificar? Estratificar é classificar pessoas. Existem, por exemplo, diversas formas de estratificar indivíduos ao longo da história. Por exemplo, você pode pensar nas castas na Índia. Eu lembro que você sabe disso. Não me entoura a mim, eu sei que você sabe, está lembrando de Caminho das Índias. Lá com Barroã, Márcio Garcia, exatamente disso. Até o câmera está aqui, lembrou disso, já deu joinha. Então, você tem, por exemplo, as castas é uma forma de estratificação. Então, a sociedade estamental, aquela do feudalismo, também é uma forma de estratificação. Lembra da pirâmide? Com certeza, seu professor de história, ele fez uma pirâmide para você e colocou, olha, aqui é o clero, aqui é a nobreza e aqui, por exemplo, são os camponeses. Isso também é estratificação social. E a forma mais comum que é perceptível hoje é, por exemplo, a sociedade de classe. Então, o Enem adora brincar com vocês colocando essa situação. Explorar alguma característica cultural e trazer essa possibilidade de aplicação, por exemplo, na distinção entre ricos e pobres, acesso ou não a serviços. Então, fique muito atento. Eu considero um assunto simples, que os alunos normalmente têm muita facilidade em dialogar com esse tipo de questão. Mas vamos aqui para o nosso texto. Quatro olhos, quatro mãos e duas cabeças formam uma dupla de grafiteiros, os gêmeos, que eu imagino que vocês devam conhecer. Inúmeras obras dele, por exemplo, em São Paulo. Eles cresceram pintando os muros do bairro Cambuci, em São Paulo, e agora têm suas obras expostas na conceituada Dight Gallery, em Nova York, prova de que o grafite feito no Brasil é apreciado por outras culturas. Isso aqui já chama nossa atenção. E a gente já começa a entender onde, por exemplo, o Enem quer chegar. Porque o tipo de arte, por exemplo, os gêmeos, mas eles poderiam pegar qualquer outro artista. Os gêmeos é interessante porque o que é que nós temos? São personagens que são reconhecidos internacionalmente, muito premiados com suas obras de valor inestimável. E esses personagens têm um tipo de arte que gera, querendo ou não, um tipo de discussão. se é arte, se não é arte, as pessoas que ainda confundem, por exemplo, o grafite com a pichação. Porque a arte é a manifestação cultural de um determinado grupo. Obviamente, dentro da teoria sociológica, a gente consegue classificar entre cultura popular, no caso, por exemplo, o grafite, que mostra o bairro de periferia, no caso aqui do Cambuci. Você pode pensar, por exemplo, na favela. Você pode pensar em um ambiente do subúrbio urbano. Só que eu poderia colocar outra soma de cultura, por exemplo, aqui no Nordeste é muito forte o Foó. Ou você pode pensar, por exemplo, a rocha que ganhou dimensões aí, além fronteiras. Então, cada grupo cultural, ele produz um determinado tipo ou determinados tipos de manifestação artística. Isso na cultura popular. Ou você pode pensar na cultura erudita, o balé clássico, a música clássica e por aí vai. O que é que acontece? Quando eu lido, por exemplo, com o grafite, você está associando, de fato, um determinado nível de estratificação social. Mas vamos aqui. Ou seja, prova que o grafite feito no Brasil é apreciado por outras culturas. Muitos lugares abandonados e sem manutenção pelas prefeituras das cidades tornam-se mais agradáveis e humanos com os grafites pintados nos muros. Atualmente, instituições públicas educativas recorrem ao grafite como forma de expressão artística, o que propicia a inclusão social de adolescentes carentes, demonstrando que o grafite é considerado uma categoria de arte aceita e reconhecida no campo da cultura pela sociedade local e internacional. Porque aquele moleque, por exemplo, que muitas vezes lhe é negada uma série de oportunidades na vida, o grafite, por exemplo, o grafite, porque é o que a gente está discutindo na questão, mas o hip-hop, o rap, o funk, por exemplo, são utilizados como uma maneira de incluir aquele indivíduo que por diversas vezes passou por um processo de marginalização cultural. Entendeu? Então, bora aqui. Olha o comando. No processo social de reconhecimento de valores culturais, considera-se o quê? Percebeu? Que ele tem todo um contexto aplicado aqui. Por exemplo, eu posso falar aqui nesse sentido. A gente está discutindo sobre o campo da cultura. E dentro do campo da cultura, eu posso imaginar inúmeras possibilidades. Mas, aqui, principalmente a ideia de diversidade cultural. Dessa ideia de diversidade cultural, você pode pensar, por exemplo, a distinção entre cultura, por exemplo, popular e cultura erudita. Dessa cultura popular, que muitas vezes ela é marginal. Então, inúmeras reflexões podem surgir, por exemplo, em torno da resolução da questão. Então, esse contexto aqui é muito importante. E aí, o comando, ele faz um recorte. Dentro desse processo de reconhecimento de valores, eu posso considerar o quê? Veja como ele já coloca no item A. O grafite é o mesmo que pichação. Aí, eu já consigo anular uma questão como essa. No item B, atualmente, a arte não pode ser usada para inclusão social. De forma alguma, você pode marcar algo assim. Pelo contrário, o texto, inclusive, nega essa afirmação. No item C, lugares abandonados e sem manutenção tornam-se ainda mais desagradáveis com a aplicação do grafite. O texto, ele anula isso. Na verdade, são os lugares que são mais utilizados. E já vai contra toda aquela ideia, por exemplo, da destruição de propriedade, entendeu? Não só utiliza lugares abandonados, mas também já é um recurso muito utilizado por empresas. Por exemplo, à medida que você anda pelas cidades, tipo, mais hoje, mais cedo, vindo, por exemplo, explica aí. Eu encontrei, por exemplo, um hotel que tem dentro da sua arte o grafite também. Então, é uma maneira também de você projetar essa arte e trazer uma representação, por exemplo, o grafite, no caso local, aqui da nossa região. No caso do item D, olha o que ele coloca. Os grafiteiros podem conseguir projeção internacional, como é o caso dos gêmeos, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. No caso, os caras estão pintando, por exemplo, a realidade deles em São Paulo, na periferia de São Paulo, no bairro de São Paulo. Vocês têm os gêmeos hoje na Avenida Paulista, em grandes prédios, com o Parco de Iberapuera. E você tem, por exemplo, também eles sendo expostos lá em Nova York. Então, de fato, a arte, nesse sentido, por mais que ela transborde um aspecto local, no caso de um grupo de jovens paulistanos, mas ela também pode ser apreciada em qualquer outro lugar do mundo. Por isso, eu ficaria com o item D, que é o nosso gabarito. No caso do item E, a população das grandes metrópoles depara-se com muitos problemas sociais, como grafite e pichação. É óbvio que na cidade não faltam problemas, mas o grafite em si, talvez a pichação cause mais confusão. Mas o grafite em si, ele não é necessariamente um problema social. Nesse caso, a gente fica aqui com o item D. A arte, ela não apresenta, apesar de ter características locais, ela não apresenta necessariamente fronteiras. Beleza? Espero que a gente tenha dúvidas em vocês. E a gente se vê logo, logo. Valeu!